Música Olá queridinhas Minhas queridinhas top das galáxias Tudo bem com vocês, amores, gente? Não sei se vocês notaram, eu tô num cenáriozinho diferente E eu acredito que esse é um dos primeiros vídeos que eu tô gravando Depois que eu mudei Aqui algumas coisas aqui em casa Se você não viu o vídeo, eu mostro como foi que ficou É só você entrar aqui nos cards E você vai conferir o que foi exatamente que eu mudei na minha residência E também tem tudo, tem tudo E gente, o primeiro vídeo, como vocês viram no título É de comprinhas na China Eu adoro comprar na China Eu sempre acho coisa legal, baratinha E que eu sei que eu não vou sair de farda por aí Se você gosta do tipo de vídeo, amiga, se você clicou Porque você viu o título e a capa que você gosta Então já deixa seu like pra me ajudar na divulgação Comenta aqui dizendo se vocês gostam de vídeos assim De comprinhas, de títulos, etc E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que exatamente eu comprei E o que foi que eu paguei E esse vídeo é em parceria com a Rosegal Essa loja é uma loja de fora da China Super bacana Eles sempre mandam coisas pra mim Na verdade é tipo assim Eles me dão um valor pra eu comprar no site Aí quando chega eu falo pra vocês o que eu achei Se eu gostei, etc Então nós iremos fazer isso nesse vídeo Então let's go Ah, essa loja é super segura Tudo que eu compro lá chega Então eu nunca tive problema E também um detalhe muito importante é que eu nunca fui taxada Então, amiga, se você comprar lá Provavelmente você também não será Não vou dizer certeza porque, né? Quem sou eu pra dar certeza nessa vida? Mas eles sempre mandam minhas coisas em vários pacotinhos Então, tipo, nunca fui taxada pela Rosegal Então é isso Eu vou deixar de enrolação e let's go Aproximei a câmera Pra vocês conseguirem ver direitinho tudo que eu vou mostrar Gente, dessa vez eu comprei coisas pra eu usar nos tutoriais de maquiagem Comprei maquiagem e comprei roupa Eu adoro comprar roupa naquele site E eu comecei a comprar maquiagem E, gente, muitos dos legais Então vamos lá Como vocês podem ver, tem vários saquinhos aqui Então, às vezes eles mandam uma peça no saquinho Duas peças variam Geralmente o que chega primeiro é o que tem mais peça Então eu vou começar mostrando as roupas Com esse conjunto aqui Eu aqui tá com o celular do lado Pra eu falar pra vocês quanto em dólar eu paguei Vamos ver Esse primeiro é um conjuntinho De cropped mais saia Ele tá 20 dólares Mais ou menos 20 e 46 E, ó Ele é composto por Esse croppedzinho Olha que lindo Eu fiquei apaixonada quando eu vi E eu disse Meu Deus, eu preciso Eu quero usar no dia dos namorados E a parte de baixo é uma saia Tipo uma saia midi Olha, ela é bem linda Comprida Eu vou mostrar pra vocês no corpo Todas as peças Então fiquem tranquilinhas Mas eu fiquei apaixonada Eu gostei do tecido Eu sei que esse tecido aqui É aquele que você lava E ele não sai a cor Não estraga É um tecido de qualidade Eu só não sei dizer pra vocês Que tecido é Tipo o nome Eu não faço a menor ideia Mas eu sei que, tipo É top E eu sei que vai durar muito Então esse é o primeiro item E eu fiquei apaixonada Pela estampa Pelo modelo Pelo, tipo Vestir super bem E etc Vamos para o próximo O próximo é um conjuntinho Que inclusive Eu já fotografei E, cara Eu não imaginava Que ele ia ficar tão lindo No corpo Como ele ficou Deixa eu abrir ele aqui no site Tudo que eu tô mostrando pra vocês Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Vocês podem clicar Pra comprar igual a mim Pra gente ser Irmãs gêmeas De roupas Eu acho super bacaninha E vamos lá O segundo conjunto É esse shortinho aqui Ele é um shortinho Mais vibrante Bem cara Do Nordeste Bem cara De verão E a parte de cima É tipo Transpassada E cara Fica muito Bonita No corpo Quando você veste junto Se você deixar ele Tipo bem pertinho Do outro Parece um macaquinho Mas Se você deixar um pouquinho Separado Botar o short Mais embaixo Vai ficar parecendo Realmente um Um croco de um short Mas olha Aí ele vem com Essa trilha bem comprida Você tipo Transpassa no corpo E amarra na frente Fica lindo Aí ele fica tipo Com decote em V Mas não fica imoral Dá pra usar super Aí tem manguinha E eu achei lindo O tecido Eu não sei Que tecido é esse Mas eu gostei Eu acho que também Esse tecido não fica ruim Mas depois Eu posso contar pra vocês Caso aconteça alguma coisa Depois que lavar Mas desse aqui Eu acho que eu não tenho nada Por isso que eu não sei Dar detalhes Mas eu gostei do acabamento Gostei do modelo Vestiu bem E gente Eles são todos Tamanho L Ah não Esse é tamanho M Pra vocês verem M deu pra mim Eu comprei esse M Porque não tinha o L Mas se tivesse o L Eu tinha pego o L Porém Na dúvida Pega um número maior Eu sempre digo Em todos os vídeos Porque eu não sei Se tem gente nova aqui Então eu sempre pego Um número maior Pra não correr o risco De chegar e não caber em mim E a gente tem um corpo Diferente As meninas asiáticas Elas geralmente São mais fininhas Então o P de lá Talvez seja o PP aqui Então eu sempre pego Tipo Meu número é M Aqui no Brasil Uso M 3840 Mas lá nos Estados Unidos Não Lá pra banda da China Da Ásia Esse canto lá Desse continente asiático Eu sempre pego O G Que é o L Lá os tamanhos São em inglês Deixa eu ver aqui O que aconteceu Com o site Que não tá Entrando Eu fiz alguma coisa errada Pera aí Então a menina maquiagem Que eu tô usando No vídeo de hoje Tá lá no meu Instagram Se você não me segue No Instagram Passa lá É UrsulaAndrisPWF E lá no Instagram Tem conteúdo extra De moda E de beleza Então tem tutoriais De embalar Tem tutoriais De maquiagem Como esse Que não tá aqui no canal Mas tá lá no Instagram E é bem fácil De fazer Gente Voltei meu povo Tava tentando olhar Os preços Tem algumas coisas Que eu vou dizer A média de preço Porque não tem mais No site Assim o preço Mas vamos lá Esse conjuntinho aqui Se eu não me engano Ele tava em média Esse último Que eu tava achando Pra vocês 20 dólares E eu achei Tipo assim O preço muito bom Pro conjuntinho Pelo que ele Tipo Oferece Sabe Ele é um look Muito arrumado Você bota com escarpão Preto, branco, verde Enfim Rosa Eu usei com escarpão branco Uma bolsinha pequena De lado preto Ficou maravilhoso Esse look Então eu amei Terceiro look É um macacão Ele é Também naquele tecido Que lava e nem Não estraga Ele é branco Com flores Azuis Ele é XL Que é GG Porque não tinha L Ele tem a frente cavada Elástico na cintura E ele é um shortinho Que é um macacãozinho De maga Eu achei ele super arrumado Vem com a faixa Aqui pra você Amarra na cintura Também Então dá pra você Deixar ele bem Assim Ajustado no corpo E gente Ele custou 17,99 de dólar Então gostei super Vocês no final Vão avaliando O que ficou melhor em mim O que não ficou Que eu vou adorar saber E por último De look Não Tem mais dois ainda Pelo penúltimo De look É também Um macacão Deixa eu ver Se é um macacão Ele também tem Nessa faixa De 22 dólares Mais ou menos 22 dólares E 69 É um vestidinho Não É um macacão Ó Ele é muito fofo Ele é um rosê Envelhecido Com manguinha Que tem um detalhe aqui Também é marcadinho Na cintura E ele é shortinho Ó Super soltinho E eu fiquei apaixonada Os botões são muito lindos E eu sei que Tipo Fica incrível No corpo Eu achei muito bonito Eu acho que aqui no Brasil Um desse Numa loja Deve ser uns 200 reais Então eu adorei Vamos ver no corpo Vocês me contam O que é que vocês acharam E por último de look Esse daqui Foi 16 E 69 De dólar Ele também é um conjuntinho Eu amo comprar vestidos Macacões E conjuntinhos Por motivos de São looks completos Então eu só coloco Um acessório Um calçado Tô pronta Então eu sempre invisto Em roupas assim E eu gosto muito De conjuntinho Em especial Porque eu consigo Usar cada peça Com outros itens Por exemplo Com essa sainha aqui Que eu achei ela muito linda Ó Ela é chandrezinha Ela é uma sainha mais curtinha Mas não é tão curta Então dá pra usar tranquilamente Dá pra eu colocar Um cropped preto Branco, cinza Que fica lindo Ou um até vermelho Rosinha Todo rosa Que fica muito legal Ao mesmo tempo do cropped Eu posso usar Com uma saia Posso usar com um jeans Com um short Uma calça comprida Uma calça branca Uma calça preta Vocês estão entendendo Eu gosto muito Desse tipo de peça Pra complementar Meu closet Porque são peças funcionais E dá pra gente usar muito E os macaquinhos São mais arrumados Você vê Está pronta Então eu gosto muito E ele também Foi um preço muito bom Esse tecido Lembra muito o linho Eu achei bem bonitinho Eu achei que O cropped de linho Era mais simples Porque a costura dele É tipo Não tem tipo Um acabamento É só uma costura normal Eu não sei exatamente O nome dessa costura Mas vocês devem saber Quem tem mãe costureira A avó Quem é costureira Ó Essa costura aqui Eu acho que se fosse Um acabamento normal Seria mais Mais bonito Bem feito Mas eu gostei também Do mesmo jeito Porque eu achei super fofo E tá super em alta Esse tipo de peça Agora vamos pra parte De acessórios Eu dei um alô Que me Eu comprei várias headbands Várias tiarinhas Fofinhas Pra eu gravar meus tutoriais De maquiagem Se arrumem comigo Aqui pra vocês E etc E eu vou mostrar Eles foram na faixa De 5 dólares Cada um Tem uns que era 4 dólares e alguma coisa Uns 5 dólares e pouco Uns 6 e pouco Então eu vou dizer a média Como eu tô falando pra vocês E vou mostrar agora Ó O primeiro é esse aqui Que é de um coelho Você coloca E fica as orelhinhas em cima E o rabinho atrás Na sua cabeça É muito fofo Esse aqui foi nessa faixa De 6 dólares e pouco Ele é muito lindo Lá no set da Rosigal Tem vários desses E eu adoro Porque é tipo Deixa você fofo O vídeo fica divertido Eu gosto muito O segundo é esse aqui Do panda tradicional Que eu já vi várias amigas minhas usando Mas eu nunca achava Inclusive pela minha cidade Eu nunca vi Eu só encontrei um E eu acabei comprando Que é até diferente desses Mas esses aqui São tipo mais furnidos Umas coisas mais bem feitas Umas coisas com qualidade E eu achei muito fofo Fica muito lindo Na cabeça Aí eu sei quando é o panda Lindinho O terceiro É o mesmo panda Só que você limpou diferente Porque eu sou dessas Quando eu gosto de uma coisa Eu compro vários É ó A orelhinha No caso a orelhinha não É a orelhinha né É cinza Ele é branco E cinza E esse aqui é preto Esse aqui eu já usei Por isso que ele tá mais abertinho Assim Esse aqui é o cinza Peguei um Gente Esse daqui É sensacional Sério Olha isso Gente São chifrinhos Não que eu seja chifruda Eu não sou Tá Pelo menos até onde eu sei São Deixa eu ver se eu consegui O preço dele aqui Mas eu lembro que foram Que foi esse preço mesmo A média É Não tem aqui não Mas foi nessa pasta De 5 dólares 6 dólares E eu amei E pra finalizar Eu peguei lá no site Um conjunto Com três Eu acho que esse aqui Foram 10, 12 dólares Eu não lembro Que eles vêm aqui São três Sabe Eles são iguais Mas são em cores diferentes E as orelhinhas também São diferentes Os chifrezinhos O primeiro é esse daqui Ele vem com a orelhinha aqui Tipo os animalzinhos Com um chifrinho Ó Esse aqui é o marronzinho Aí nós temos o pink Que na verdade é um rosa bebê Muito de poucos Que é esse daqui Olha gente Olha a orelhinha Brancinha Vamos ver esse aqui Em muitos vídeos meus E por último Este daqui Que é o branquinho Um fofinho Ó Olha Eu tô apaixonada A orelhinha rosinha por dentro Aí você vai ficar muito desculpa O bom é que não deixa o cabelo na cara Gente Por isso que eu comprei Ele é maravilhoso Principalmente nesse estilo aqui Ele segura realmente o cabelo Não é igual o arquinho E etc Então é muito bom Então eu gostei bastante E para finalizar A gente comprou Eles deram valor para a gente Eles deram o abuso Para a gente Para a gente encaixar no site Tá bom E quando alguém Dizer Ai meu Deus Recebidos E não sei o que Gente Empresa nenhuma Danada A gente é de graça A gente é sempre forte E etc E isso é nosso trabalho Então Consequentemente Não é de graça Então vamos lá Tô só explicando Porque sempre tem alguma pessoa Que questiona Mas enfim No site também Tinha essas paletas aqui Que elas estavam em média Deixa eu ver aqui Gente Cansada Em média 13 dólares Cada uma E cara Elas são inspiradas Na da Huda Beauty Eu não sei se fala Huda Beauty Ou Huda Beauty Se você O que é isso aí Vocês sabem O que são Elas são tipo Não é tipo A réplica Porque elas tem uma marca Elas tem tipo É totalmente diferente E tal Mas as cores É tipo Inspirada mesmo Só que não Descaradamente Ela é inspirada Tipo assim É minha marca Eu me inspirei naquela E eu achei muito da hora Então vamos lá A primeira Essa daqui Eu achei a embalagem Muito bonita Assim parece coisa Realmente de qualidade Aí você abre Essa daqui É a Twilight Aí você abre Tem um protetorzinho E tal E aqui são as sombras Vocês estão vendo Como é a primeira Tipo Muito igual A da primeira Que a Huda Lançou Da Huda Olha que linda Eu quero usar Em tutoriais Então aguardem Aqui tá falando Que ela não foi Testada em animais Por isso que eu tô dizendo Que é tipo Uma marca normal Só que as sombras São inspiradas Na da Huda Eu gostei muito Tomara que sejam Pigmentadas Então testarei E contarei Pra vocês Em vídeos Ou em vídeos De se arrumem comigo Que essa parte De beleza Aqui no canal Tá sendo Nas rotinas Vocês sabem Que o foco Do canal É lifestyle Então eu gosto De várias coisas Na maioria Dos meus vídeos Tem dicas De beleza Tem dicas De receita Enfim Tem coisas legais Então acompanhe Todos os dias Temos vídeos Novos Querida Então se você Não é inscrito Se inscreva Eu sou uma pessoa Muito legal E a próxima Depois eu vou O card Que ela não Quer entrar Na caixa Dela A outra É essa daqui Nude Que aqui Tá sendo Que é a marca Kaige Kaige Não sei Vamos abrir A embalagem É bonitinha Diferente daquela Essa daqui É tipo Uma caixinha Mesmo A gente tira A paleta De dentro Ó Aqui dentro Tem tipo A cara Da Huda Olha aí Como parece Aqui uma mulher Né New Nude É tipo Uma imitação Da Huda Só que Com long kind Aí quando você Abre O espelho Tá quebrado Não sei Se quebrou Aqui em casa Eu jogando Ou se quebrou Na Trajeta Não sei dizer Pra vocês Porque eu não Prestei Mas eu acho Eu tô achando Que foi eu Que quebrei Porque eu lembro Que eu abri ela Antes E não Tava quebrada Mas enfim Ó Essa daqui Já é a inspiração Da terceira paleta Que a Huda Lançou Se eu não me engano É a terceira Que é a Mar Nova Paleta desse tamanho Olha As flores Também testarei Contarei para vocês Mas assim Olhando Parece que são Bem lindas Agora eu não sei Em relação A pigmentação E tals Porque eu não testei Mas testarei Eu achei bonita E tals Mas só estaria Lembrando se valeu a pena Depois que fizermos O Os testes Então gente Essas foram as comprinhas Como vocês viram Dessa vez eu comprei roupa Eu comprei maquiagem Comprei acessório Um negócio de cabelo E pra falar a verdade Eu fiquei satisfeita com tudo Por isso que eu gosto muito Da Rosegal Por isso que tipo Vale a pena Eles fazerem Eu fazer essa parceria com eles Né De eles me darem um dinheiro Pra eu gastar no site Porque realmente são coisas Que eu uso Meu amor Roupa Eu uso muito Maquiagem Eu uso muito E esse acessório Eu vou usar muito Porque eu não tenho Então compensa demais Se vocês tiverem interesse Em comprar qualquer um desses itens Ou quiserem entrar na loja Tem tipo Um infinito de coisas Tem coisa também Plus size Coisas pra gente De todo tamanho Vários tipos de maquiagem Acessórios Bolsas É porque Eu não compro bolsa Porque eu não uso muito Eu compro mais coisas Que eu uso Assim De verdade Mas no site Tem muita coisa Que vocês precisam conhecer E isso tudo aqui Em reais Eu acho que saiu em média Deixa eu ver aqui Que eu anotei Pra falar pra vocês Que eu sei que vocês gostam De saber Saiu em média Seiscentos e poucos reais E na minha concepção Valeu a pena Porque esses looks Que eu mostrei A média de um look desse É na faixa de 150 reais Na loja E quando junta O restante dos acessórios Com as paletinhas De maquiagem Eu acredito Que dá o valor E o legal É que você sabe Que você vai usar Por exemplo Os looks Que você comprou lá E você não vai ver Muitas pessoas Com as peças parecidas Sabe É diferente De você Tipo Numa CEA Na Rachoeira Numa Marisa Numa Render Que você sabe Que você compra E muitas pessoas Da cidade Podem ter comprado Vocês podem chegar Num ambiente Tá todo mundo de farda Mas não Aqui eu acho Que é legal Porque sabe Então eu gosto muito Conheçam o site É um site seguro Eu já tenho experiência De tipo Bem muito tempo Com eles E me contem aí Se vocês gostaram Se vocês acharam Que vale a pena Tem gente que comenta Dizendo Ah eu encontrei isso Numa loja de vintão Não sei o que Não sei o que Mas gente Enfim Eu achei interessante Eu não Pelo menos eu Nunca encontrei Em lojas assim Então eu acho que Vale a pena vocês conhecerem Vai ter alguma coisa Que te agrada Então eu vou deixar O link aqui Vou deixar os cupons De desconto também Que eles sempre dão Um cupom de desconto Então você pode Comprar vários itens Em promoção Eu acredito que a maioria Desses itens Eu comprei em promoção Eu adoro a aba promoção Então você vai Comprar coisas em promoção E vai ganhar mais desconto Com os códigos Que eu vou deixar aqui embaixo Então entrem lá Pra vocês conhecerem E é isso gente Eu vou ficando por aqui Super beijo Fim com Deus Até a próxima Bye Tchau